É natural o que nós fazemos, é sempre procurar alguém para compor em alguma ou outra posição. Mas o que é o Zedonáutico, desde o ano passado, isso aí vai ser uma coisa que vai precisar ser resolvido. Eu tenho certeza que a diretoria vai se empenhar nisso, até porque também isso faz agrado a todos nós. Isso, sobre as declarações dele, Valdemar, ontem no Facebook, falando que não viria por falta do pagamento, do acordo com a direção. Não, mas a direção está se mobilizando para efetuar esses pagamentos. A gente sabe que estamos em um período de mudança de diretoria e é por isso que está se correndo tanto atrás para se resolver. Tenho certeza que o nosso presidente, Paulo Bandeir, não vai bobear nesse aspecto e não vai influenciar. Eu tenho certeza que ele vai estar aqui com a gente num futuro bem próximo.